A medicina social ou até a medicina do trabalho, ela surge por uma necessidade do capital. E para produzir, como é que o capital se acumula? Explorando a mão de obra do trabalhador. Então, o trabalhador precisava produzir e se reproduzir para a acumulação capitalista. A revolução industrial e o desafio para a medicina. Manter e melhorar a força de trabalho. Prestem atenção, o objetivo era esse. Manter e melhorar a força de trabalho. A gente, classe trabalhadora, é que se apropria desse conceito e transforma esta concepção numa política de saúde, num sistema de saúde, que visa fazer justiça social, redistribuição de riqueza. Embora nós não chegamos lá. Essa lógica de fazer saúde lá em 1848, 1849. Então, o SUS tem uma inspiração nesse período histórico. Porque, nesse período histórico, o sistema de saúde começa a olhar para a vida das pessoas, consegue enxergar a divisão de classes. Embora, volto a repetir, e são as contradições. É um sistema de saúde para favorecer a acumulação de capital. Qual é a contradição? A contradição é que põe para dentro todo mundo, e aí a gente começa a disputar o sistema de saúde, como a gente disputa a sociedade. Hoje, foi falado muito sobre o SUS, então nós temos uma base, que seria o SUS. E hoje, ele trazendo esse tipo de palestra, ele nos traz, nos remete de volta às nossas bases. Então, a gente aproveitou para relembrar todo o histórico do SUS, como ele surgiu, da forma democrática que ele surgiu, né? E dos desafios que a gente tem para conseguir fazer com que esses princípios que foram os norteadores deles, para que eles consigam se aplicar de forma eficiente. que a gente vê várias dificuldades ainda no sistema, que a gente precisa combater. A gente precisa conhecer como o sistema surgiu, a gente precisa entender quais são as ameaças que ele está sofrendo. E o sindicato nos ajuda a conhecer isso, para que a gente possa atuar de forma combativa contra essas ameaças. A gente está mais fortalecido, porque sente que tem mais gente na luta pelos direitos do cidadão. A nossa luta é todo dia, porque saúde não é mercadoria. A nossa luta é todo dia, porque saúde não é mercadoria. Transcrição e Legendas Pedro Negri